Estamos aqui no quarto Geri Eco Cultural com Cláudio Silveira, um dos maiores produtores de moda do Ceará. Cláudio, diretor do Dragão Fashion, é o responsável por essa parte de moda do quarto Geri Eco Cultural e do Geri Eco Cultural. Cláudio, como é que está sendo a participação sua nesse ano, nessas edições desse evento aqui em Jericoaguara? Como foi a idealização desse projeto? Bom, a necessidade que eu comecei a pintar no dragão, de ter um trabalho com cooperativas, eu já tinha experimentado essa troca de saberes aqui com o Geri, foi super legal. Eles foram super receptivos, elas são muito boas. A equipe que eu trouxe, eu notei que eles precisavam de qualificação básica, mas não de um grupo, de um órgão, de pessoas que entendam daquilo que eu estou fazendo. Uma modelagem, para elas aprenderem o tamanho das peças correto, um acabamento de peças em crochê, para que as roupas não desmanchem, não tenham problemas. Enfim, qualificação mesmo, para que elas pudessem melhorar. Para quê? Para poder vender a Casa do Dragão, para poder melhorar o trabalho delas, fazer um trabalho social, um trabalho sustentável, bom, sabe? É isso. E o evento cresce a cada ano, vocês também têm um formato muito interessante da música junto com o desfile. Quais são, como é que você vê esses quatro anos para o quinto ano que vai virar um festival? Como é que você vê essa evolução do Festival Geri Eco-Cultural, Valde? Eu fico com medo, porque vai sobrar para mim e eu vou ter que dar um jeito de fazer, porque eu adoro. Então, eu vou ter que ver mais uma coisa minha, que aí eu já faço bem pouquinha coisa. Mais uma grande responsabilidade, né? Aí eu não vou me lascar, mas é o maior prazer do mundo. Claudio, você é um homem que faz mais de 100 produções de moda por ano, grandes eventos. E o seu principal, que é o Dragão Fashion, que é a sua marca, que todos os anos trazem a inovação. Como é que você analisa esse projeto do Dragão Fashion e como foi esse ano do Dragão Fashion? Na verdade, eu acho que eu consegui chegar ao foco que eu mais procurava, né? Que foi as artesanias. Eu fui muito feliz com o tema e fui muito feliz também com a proposta, que é realmente, não adianta eu querer comparação ou querer me igualar a um polo industrial, com o top do país, enfim, com grandes empresas, com grandes patrocinadores por trás. Bom, eu tenho que focar com o que eu tenho. Como o bom nordestino que sou, que nordestino se vira com arroz, feijão e rapadora, eu me virei com produtos da terra, com criadores da terra e com tecnologia que hoje é aberta para todo mundo. Hoje a moda é globalizada, todo mundo sabe de tudo. Quem tem boa noção faz um trabalho bacana. Quais são suas próximas produções de moda, Claudio? Quais são seus próximos eventos que você irá condenar nos próximos meses aí? Que você poderia adiantar para o Divirta e para o Jornal Estado? Não, porque ainda não estão totalmente fechados, né? Mas tem alguma coisa fechada? Tem, já tem alguma coisa. A equipe de produção foi configurada uma vez em Recife, o Recife Moda e Arte. Tem em Salvador, que a gente está trabalhando com isso. Eu repito, a dose que eu fiz lá do Bahia Moda e Design, pelo Senai. Tem um evento de beleza acontecendo junto com o Senac. Aí tem os projetos da produtora mesmo, que me tomam muito tempo. Projetos por todo o Brasil, Claudio Silveira, um dos maiores produtores do Brasil. Parabéns, obrigado!